O nosso Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 10, versículos de 26 a 33. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos, Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizeio à luz do dia, o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me declarar, que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Que o evangelho de hoje nos ajude a entender aquilo que Deus quis nos falar através dele. Que nós possamos olhar para tudo aquilo que nos dá medo. Mas o medo de perder a salvação, medo de corromper a nossa alma, porque o nosso foco precisa estar sempre no céu, na nossa salvação. Um grande abraço a todos vocês, catequizandos e famílias que nos escutam e assistem nossos vídeos. Um beijo.